Música Com comoção e pedidos de justiça foi enterrado hoje o corpo do motorista de aplicativo baleado na cabeça durante um assalto aqui na capital Música O tempo fechado indicava que não era um qualquer sábado Com usinas, fitas pretas, frases e em cortejo Motoristas que captam clientes por empresas de aplicativos manifestaram sentimentos de solidariedade e revolta Ao mesmo tempo que pediram justiça para mais este crime contra a categoria Justiça! 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 Pedimos as nossas autoridades aí, tá? Que procurem dar mais segurança para essa categoria Uma categoria a qual está abandonada Está abandonada só ontem Tivemos três casos de roubo, dois motoristas na mala de carro Que isso? Até onde a gente vai parar? Mário Jorge Oliveira da Silva, de 48 anos, era o esteio da família dele Ele estava feliz porque ele tinha conseguido uma oportunidade A chance que ele teve de conseguir trabalhar Porque é um trabalho digno, né? Então, era o que ele queria e ele estava feliz Pelo fato de ter conseguido uma renda para casa Mário Jorge morreu na madrugada desta última sexta-feira no hospital João Lúcio Onde estava internado depois de ter sido baleado na cabeça O caso aconteceu depois que a vítima aceitou uma corrida Próxima ao Cemitério dos Índios No bairro do Nova Cidade, na zona norte de Manaus Onde dois homens anunciaram o assalto Pegaram o celular e atiraram contra ele No cemitério era grande a comoção de familiares e amigos Com a história de mais uma vítima da violência Que parece não ter fim aqui em Manaus Porque o Senhor é meu bem maior E olha só essa história Um bebê foi sequestrado logo após o parto Em maternidade de Humaitá, no interior do estado Foi na madrugada deste sábado Vamos aos detalhes dessa história com o repórter Tarcísio Laime Exatamente A mulher que é vista nas imagens das câmeras de segurança Do hospital regional Ana Luíza Conceição Fernandes Que fica lá no município de Humaitá, interior aqui do Amazonas Foi presa depois de uma ação conjunta entre as polícias civil e militar O sequestro aconteceu por volta das 5h30 da madrugada deste sábado Testemunhas disseram que a mulher já havia sido vista rondando a ala pós-parto do local E dizia para as grávidas que tinha um sonho de ter um bebê Segundo a polícia, a mulher tem problemas psicológicos E agora deve responder à justiça pelo crime cometido Já o bebê, apesar do susto, passa bem Volto com você ao estúdio Que susto, hein, Tarcísio? Obrigada Você gosta de gatos? Hoje aconteceu o primeiro encontro de gateiros aqui na cidade Foi uma reunião entre especialistas e tutores que discutem os cuidados com os pets O evento reuniu cerca de 100 pessoas que discutiram sobre as melhores formas de cuidar e tratar a saúde dos gatos Com certeza, eu não sou da área da medicina veterinária, mas eu me interesso por ser doutora E eu acho que é um conhecimento importante não só para a área médica, mas também para quem convive diariamente com gatos A organizadora do evento ficou surpresa com o número de participantes que foi maior que o esperado As vagas para as mais cinco palestras foram preenchidas Para ela, esse mercado ainda precisa de incentivo Nós pensamos em educar os tutores A intenção maior era essa Mostrar para ele que coisas básicas podem fazer com que o gato viva por muito mais tempo Como alimentação, cuidados contra o estresse Então é educar o tutor para que ele faça uma medicina preventiva e não uma medicina curativa Durante o evento foram dadas algumas dicas sobre brinquedos e produtos do mercado Com toda essa mistura de conhecimento, quem saiu ganhando foram os estudantes Eu achei bem produtivo para nós que somos da área da veterinária Porque principalmente a palestra que ela falou sobre anestesia Eu acho uma coisa bem importante porque está na rotina da clínica Segundo a organizadora do evento, a próxima edição já está sendo planejada para novembro do próximo ano Nesse momento, o Largo São Sebastião recebe o sétimo festival de fanfarras do Sesc A Samara Maciel está lá no local e acompanha o evento Muito boa noite, Samara Boa noite, Mariana Boa noite para você que acompanha o Jornal e Tempo E olha, o tempo de chuva não impediu o público amazonense de vir prestigiar aqui o festival de fanfarras A parte mais agitada já encerrou, mas olha, o público já está se preparando aqui para uma nova apresentação Que vai acontecer, mas dessa vez não vai ser com fanfarras São músicas mais calmas, autorais de mais de cinco grupos do Sesc E olha, a programação não acaba hoje No dia 19 vai ter mais uma apresentação, mais uma edição Mas dessa vez no hall do Sesc, que fica no centro da cidade A programação aqui vai se estender durante toda a noite Aqui no Largo São Sebastião, no centro da cidade Você aí de casa, que ainda não tem programação Dá tempo de vir aqui e prestigiar esse público aqui, amante da música, viu? Volto com você, Mariana Obrigada, Samara, uma boa pedida para esse sábado, hein? No próximo bloco, nossos repórteres mostram um patrimônio histórico Que deixou saudades na nossa cidade O bondinho é depois do intervalo O bondinho é depois do intervalo